Seja bem-vindos a mais um vídeo, galera, sou o Hard Game Brasil, galera, é o seguinte, mais um vídeo aqui do canal, estamos aqui com pasmofobia, vamos lá, sem evidência, sem os itens, vamos tentar descobrir qual é o fantasma, é mer, é mer, é mer, é mer, pode ser uma speedrun, né, mas é mer. Ó, ataque. Vamos ver a velocidade do fantasma. Não é um fantasma rápido, não é um fantasma lento, é um fantasma normal, não tem piscada de Oni. Ó. Você viu que quando eu acendi a luz, a luz apagou na hora. A mer que faz isso. Agora vamos testar outra evidência da mer. Ó. Ela não vai sair daquele quarto que tá com a luz acesa, ó, viu? Ela não saiu de lá. Ó. Ela saiu de outro lugar. Ó, vou deixar esse quarto assim. Ó, viu? Liguei a luz e já apagou, ó. É mer. Ó. Viu? Liguei a luz e apagou. É mer. Vambora. Temos aí um mer, né? Ah, deixa eu testar aqui rapidinho. Ó. Ó. Liguei e apagou, você viu? De novo, deu muitas evidências da mer, ó. Deixa aqui acesa também. Provavelmente ela vai sair daquele quarto escuro ali, ó. Vou deixar esse aqui aceso também, né? Dificilmente ela sai de algum lugar iluminado. Mas sai também. Ó. Vai sair lá do primeiro quarto. Não, não saiu do primeiro quarto. Só que eu não sei se ela desligou a luz lá também, que eu não vi, né? Mas a evidência da mer, geralmente ela vai apagar a luz pra poder atacar ou ela vai sair de algum lugar escuro. Então se você tiver muito na dúvida, você testa. De vez em quando ela vai sair de lugares que tá claro, sim. Porém aqui no corredor, ó. Pode ver que, às vezes, ó, ela pode ter saído desse quarto e eu não vi. Ela pode ter acendido a luz, ó. Quando ela não dá essa evidência, geralmente ela sai de algum quarto escuro. Não é sempre. Igual eu mostrei ali, provavelmente ela saiu da luz. Mas, geralmente ela sai de algum local escuro. Se ela não der a evidência de você desligar e ligar. Que não é sempre que isso acontece, tem que testar. Onde você vai testar? Geralmente quando ela terminou o ataque, você já liga e apaga. E depois tem que ir lá no quarto dela, ou próximo de onde ela tá ali. Então essa é a evidência da mer. Esse negócio de mer ir no quarto escuro, eu não sabia. Eu aprendi com uma pessoa, né? Mas, é... Eu simplesmente não sabia. Tipo, eu achava que a mer poderia atacar de qualquer lugar, só que ela apagava a luz pra atacar. Então eu já testei algumas vezes. Mas, realmente, quando a gente não sabe se é goro, porque não deu nenhuma evidência, alguma coisa do tipo. A gente deixa alguns lugares acesos, alguns apagados. Você vai começar a atacar sempre dos lugares escuros, geralmente vai ser merda, ok? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Quem puder deixa o likezão. Não esquece de deixar o like. Ajuda demais. Tamo junto. Valeu. Fui.